Quando a gente ama E o ser, os atitudes que jamais a gente vê Perde-se o juízo, o coração da gente voa E tu lisses numa boa, por amor a gente faz Tudo a gente aceita quando está apaixonado E não há nada de errado, porque amar é bom demais Quando a gente ama, a gente ria a dor Tudo tem desculpa, tudo se perdoa O orgulho dança, a gente é uma criança E diz sim pra tudo Quando a gente ama, é tudo um bom programa Pode ser na rua, pode ser na cama O amor é lindo e tudo é mais bonito Quando a gente ama Quando a gente ama, esses defeitos são virtudes E o ser, os atitudes que jamais a gente vê Perde-se o juízo, o coração da gente voa E tu lisses numa boa, por amor a gente faz Tudo a gente faz Tudo a gente aceita quando está apaixonado E não há nada de errado, porque amar é bom demais Quando a gente ama, a gente ria a dor Tudo tem desculpa, tudo se perdoa O orgulho dança, a gente é uma criança E diz sim pra tudo Quando a gente ama, tudo é um bom programa Pode ser na rua, pode ser na cama O amor é lindo e tudo é mais bonito Quando a gente ama, quando a gente ama Quando a gente ama, a gente ria a dor Tudo tem desculpa, tudo se perdoa O orgulho dança, a gente é uma criança E diz sim pra tudo Quando a gente ama, tudo é um bom programa Pode ser na rua, pode ser na cama O amor é lindo e tudo é mais bonito Quando a gente ama